O assalto aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 17 de dezembro. A vítima, o senhor Zé Aldir, conta que fechou seu comércio por volta das 8 horas da noite. Em seguida, foi molhar algumas de suas plantações, quando foi abordado por um dos elementos armado com uma arma de fogo. Lá aconteceu assim, eu deu uma base de 8h45 para 9 horas. Da noite? Da noite. Eu fechei a prenda da casa, esse meu sonho estava lá, saí com a menina, volta a filha dele. E eu peguei, foi bom almoço, com os carregos, com o pequeno que tem lá. Na hora que eu estou, 10 mil milagros, eu fui tirar a mangueira da boineira, aí entrou um elemento, esse que está aí, entrou com 38 na mão correndo, botou em cima de mim. Aí, ele mandou eu deitar, deita, 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 quando eu deixei, ele se abaixou. Eu fiz a 20h, ele pegou com 38 vezes, aí ele não deu o que pegar. Aí ele me deu três conheiras, colheraram na minha cabeça, três porradas. Aí eu peguei, aí me puxaram da linha de casa e baixaram a ponta de roubo. Na residência, estavam Zé Udi e sua esposa. Os três elementos, após entrarem na residência, amarraram a vítima com uma corda e o agrediram bastante com a arma de fogo. Aí me amarraram com o pé, me armaram, aí pegaram a minha mulher, também foram lá pegar, amarraram ela. Ao brindar dela, só deixe dizer, ela não quitava a chave, tão cornozinho desse tamaninho. Eles queriam saber onde está a chave do pobre. Então, esse material que está aqui, com o que eles usaram, uma fábrica, um cortozinho, com essa máquina que eles estarem filmando a distância. Isso aqui, não sei se funciona, não sei se funciona, não sei se funciona. Essa corda aí eles utilizaram para lhe amarrar. Os elementos só deixaram a casa da vítima, quando o sogro do comerciante chegou no local e desconfiou da movimentação estranha. O senhor passou mais ou menos quantas horas, quanto tempo na mão da cidade? Faz a mão dos quarenta, dos vinte e cinco minutos, eu falei assim. Depois que eles conseguiram? Depois que eu mandei o senhor ver aqui, eles chegam lá e eles fugiram. Ah, e só fugiram depois que chegou outra pessoa? É, e agora a força chegou aqui, aí foi que eles escorreram. Eles não conseguiriam dar mais tempo, eles não conseguiram arrebentar lá, que eles tragam o material para arrebentar. Os três elementos fugiram do local, levando uma quantia de aproximadamente 400 reais em dinheiro. Logo em seguida, um deles foi capturado pela polícia militar. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e conseguiu efetuar a prisão de um dos suspeitos de participação neste assalto. Segundo a vítima, esse elemento que está preso foi o que o abordou e que agiu com atos de violência. Segundo a vítima, o elemento que foi preso pela polícia militar é o que estava portando a arma de fogo. Aí, na hora lá, eu conheci a fama dele, conheci a roupa preta que ele parou com a roupa e roubada na mão, o pessoal do lado do lado do lado, que ele ia com a roupa e roubada na mão. A polícia teve lá a camisa preta que ele parou com a roupa e roubada na mão. E aí, nessa hora, o vai para lá e ele vai cair, então ganhou uma força. Esse elemento que está aí? É. Eram quantos bandidos que... É, o três. Três. Tinha algum lado da comunidade? Não, nem o dedo de coroa, nem o dedo de coroa. Tá certo. Levaram o que lá do senhor? Olha, o meu levaram 400 reais e levaram o bom sabão da menina.